É mesmo, pastora, então? É só com muita fé pra gente poder dar a volta por cima, porque se não for a fé, é praticamente impossível nós vencermos esse momento difícil. Com uma palavra de Hebreus, que já nos fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova viva daquilo que não se vê. Então nós sabemos que esse é um momento delicado, o qual estamos passando. Estamos passando por uma crise financeira, estamos passando por uma crise na saúde, onde muitas pessoas estão preocupadas, desesperadas, de ambos os lados. Muitas pessoas estão preocupadas com essa pandemia, estão preocupadas com suas saúdes, estão preocupadas com a crise financeira que está acontecendo, essa crise toda que impactou, de uma certa forma impactou o nosso Brasil, impactou o mundo. Mas nós estamos aqui pra te dar uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra que traga paz para o teu coração. Querido irmão, querida irmã, você que está aí nos assistindo nesse momento, por mais que aquilo que os seus olhos físicos e humanos não podem ver, não podem prever, nós não podemos prever o que está por vir, mas nós temos que crer que o Senhor é conosco, que o Senhor não nos desamparará, que o Senhor não vai nos abandonar, que o Senhor não vai esquecer dos seus filhos. Então agora esse momento, esse momento de isolamento, esse momento de cuidados extremos, em todos os sentidos, é o momento onde o Senhor quer falar com as famílias, o Senhor quer falar com a igreja, o Senhor quer despertar, é um novo tempo, algo novo de Deus está por vir, e nós cremos nisso, e nós temos que crer nisso. Nós como filhos de Deus, nós como íntimos de Deus, nós temos que crer que o melhor ainda está por vir, e que esse momento de isolamento que o Senhor permitiu, esse momento dessa crise, tanto financeira quanto essa crise na saúde, o Senhor permitiu, porque algo o Senhor quer fazer a partir disso. O Senhor está sacudindo a terra para que todos venham se voltar ao Senhor, para que todos venham se curvar ao Senhor, para que todos venham realmente querer e desejar conhecer a pessoa de Deus, a essência de Deus, até mesmo ter essa curiosidade de entender os mistérios de Deus, como Deus faz, como Deus age. Então Deus permitiu tudo isso para que você venha refletir, para que você venha se conhecer profundamente, para que você venha verdadeiramente querer conhecer mais a sua família, para que você realmente venha dar importância para aquilo que realmente importa, o que importa para você nesse momento. E para que nós venhamos hoje termos sabedoria, discernimento, de acharmos esse ponto de equilíbrio, que nós não podemos nem abandonar nenhuma e nem outra, nós precisamos achar esse ponto de equilíbrio, para que nós possamos sobreviver todo esse caos, todo esse colapso que estamos passando. Mas de uma coisa nós temos certeza, como essa palavra aqui nos diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova viva daquilo que não se vê. Então de repente você está desesperado, os seus olhos humanos, os seus olhos físicos não podem discernir o que está acontecendo ou entender o que está acontecendo. Mas a fé é para os loucos, a fé é isso, a fé é você acreditar, é a fé que nos move, é a fé que nos renova, é a fé que nos transforma, é a fé que nos levanta, é a fé que nos dá ânimo. Então é a fé que vai nos mover, é a fé que vai fazer nós crermos nesse Deus, que Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar. Que por mais que estejamos passando por todo esse caos, o Senhor é conosco, o Senhor é pela nossa terra. Assim como a palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quem crê nessa palavra que o Senhor vai sarar a nossa terra, tome posse dessa palavra, irmãos, tome posse dessa palavra. Nós queremos orar por milagres daqui a pouquinho, uma das coisas, um dos dons que Deus nos deu ao nosso ministério. Eu quero que você compartilhe agora, se você está aqui assistindo, dá uma paradinha aí, clica lá em compartilhar, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder agora. Nós queremos orar por milagres, tá? A pastora já falou sobre fé, que é o fim e o fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Mesmo ligados aqui, digitalmente falando, nós podemos orar por você e você pode receber o teu milagre aí onde você está. Então eu gostaria que você pudesse agora estar recebendo essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia falou que o que for ligado na terra será ligado nos céus. Eu não sei qual o tipo de milagre que você precisa, na palavra de hoje eu falei, de repente você está todo mundo preocupado com a pandemia e você está passando sérios problemas na sua casa, na sua família, de repente você não tem nem o que comer em casa, o alimento está escasso, você está passando outros problemas, que a pandemia é apenas um detalhe do que você está vivendo hoje. Então nós queremos orar pela tua vida, né pastora? Porque a Bíblia fala que o que for ligado na terra será ligado nos céus. Amém, nós queremos. Se você precisa de um milagre, hoje é o dia do milagre. Se você está sem alimento, nós queremos que hoje ou amanhã alguém vai bater na sua porta, Deus vai mandar a provisão. Se você está precisando de uma cura, Deus irá curar você em nome do Senhor Deus. Amém? Se você tem um copo com água, uma vasilha com água, pode colocar aí próximo de onde você está agora, nós vamos orar pela sua vida. E essa água vai se transformar em medicamento dos céus e a pessoa que tomar essa água será curada em nome de Jesus Cristo. Vai ser o nosso ponto de contato. Se você está aí próximo do aparelho e você precisa de um milagre, em nome de Jesus você receberá o milagre, pode ter certeza. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos orar por essas pessoas. Eu vou fazer a primeira oração agora, Deus depois a pastora vai continuar. E depois nós encerramos para a glória do teu nome. Nós queremos abençoar todas as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente. De repente tem pessoas aqui que não estão com a gente, mas que vão receber um copo com água, uma vasilha com água depois. Deus, nós queremos decretar que toda doença que estiver sobre a vida dos teus filhos seja mandada embora, Pai querido, amado, santo, pelo poder do nome de Jesus da tua palavra. A tua Bíblia diz, e orarão pelos enfermos e os curarão. Por isso, Pai, eu decreto que toda doença, toda enfermidade desapareça dos corpos agora, em nome de Jesus Cristo. Eu decreto que se há alguém, meu Pai, com algum tipo de escassez na sua casa, não tem alimento, não tem dinheiro, está passando uma grande dificuldade, eu decreto que o Deus da provisão se manifestará nos próximos dias, a partir de agora. Pai, eu não sei se há alguém doente, numa cadeira de rodas, eu decreto que toda paralisia desapareça, essa pessoa levante dessa cadeira de rodas, em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém nos ouvindo agora, que não enxerga, está com um problema de visão, Pai, eu decreto a cura sobre a visão dessa pessoa. Senhor, eu me lembro o dia que levaram aquela pessoa que tinha passado por cinco AVC, não mexia os braços, não mexia as pernas, e após a oração ela foi curada. Pai, se há alguém aí na sala, se há alguém próximo agora desse aparelho celular, que não tem condições de se mover, passou por algum tipo de AVC, algum tipo de doença que a paralisou, nós decretamos a cura sobre elas, Pai, sobre essas pessoas, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, amado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha alcançar agora os lares, as casas, as famílias, Pai. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desamparadas neste momento, Senhor. Que o Senhor venha restabelecer, Pai, o Teu reino, Senhor. Que a Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, Senhor. Sim, Jesus. Nós clamamos agora, que o Senhor venha assarar a nossa terra, que o Senhor venha assarar a nossa nação, Pai. Que o Senhor venha, Pai, atentar-se ao nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor venha entrar agora, se há alguém enfermo, que o Senhor venha curar, assim como a Tua palavra diz. E orarão pelos enfermos e os curarão. Então, em nome de Jesus, Senhor, vai curando essas pessoas emocionalmente. Vai curando essas pessoas psicologicamente, que estão abaladas. Vai curando, Senhor, essas pessoas que estão enfermas, ou até mesmo essas pessoas que já estão com o vírus. Vai curando, Senhor. Vai entrando agora nas células, Pai. Vai entrando no corpo desta pessoa. Vai, Senhor, dando uma nova imunidade. Vai fortalecendo a imunidade dessas pessoas, Pai. Vai alcançando os idosos, Senhor. Vai fortalecendo a imunidade deles. Vai fortalecendo, Senhor, todas aquelas pessoas que sofrem por um quadro de imunidade abalada, baixa, Senhor. Pessoas que têm problema respiratório. Pessoas com problema de pressão, de coração. Os diabéticos, Senhor. Pessoas que estão passando por um câncer, Senhor. Vai curando agora essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder da nossa oração. Sim, Senhor, nós decretamos o milagre. Em nome de Jesus, nós decretamos o milagre. E que o Senhor venha fortalecer a fé daqueles que estão desperançosos, daqueles que estão tristes, Senhor. Dessas pessoas que estão abaladas, que estão desesperadas. Que o Senhor venha prover as necessidades dos Teus necessitados, Pai. Dos moradores de rua, Senhor. Que o Senhor venha proteger, Senhor. Todas essas pessoas que o Senhor venha alcançar. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Porque em tudo nós damos graças. E nós sabemos que este momento delicado e difícil, algo o Senhor quer fazer. Algo o Senhor quer nos dizer. Algo o Senhor quer se comunicar com a terra. E nós entendemos isso, Pai. Nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.